Que minha família seja um lugar de paz, que os meus filhos nunca deixem de buscar o Pai, é tudo... Que Deus é esse? Querido, se você tiver aliança com Deus, estou falando para os homens em primeiro lugar. Deus tem compromisso com os seus descendentes, até aqueles que você ainda vai ter. Teus netos, se der tempo, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna, entre mim e você, e os seus futuros descendentes. Olha só agora, para ser o seu Deus, digo Ele é meu Deus, Ele é meu Deus. Quem é que pode falhar aqui? Deus vai falhar alguma vez? Quem é que pode falhar nessa aliança? Nós vamos falhar? Vocês estão entendendo irmãos? Seja qual for a sua história, seja aquilo que você passou com a sua mãe, ou com ainda que os seus pais se abandonaram. Deus tem um compromisso com você, e não é só com você, é através de você, Ele tem um compromisso e uma aliança com os seus descendentes. De ser o seu Deus, mas também ser o Deus dos seus descendentes. Não tem como irmão, se você muda, o que é que vai mudar? O que é que vai mudar? E o que é que vai mudar também? Se você entender o que está sendo ministrado pela palavra, que Cristo amou você, como igreja, entregou-se por você como igreja, para santificar você, tendo purificado você nessas ministrações, pelo lavar da água, mediante a? Para tirar da tua vida, toda o quê? Apresentá-la para si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ou ruga, coisa velha do passado, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Você recebe isso filho? É muito amor irmãos, é muito amor, se você entende isso irmãos, o sonho com os teus filhos, começa a se aproximar da realidade. A outra figura, os filhos estavam aqui, uma figura menor, você vai querer ter filho, porque você vai querer estender a aliança com Deus. Vou repetir, se você crer nisso, você pode dar um amém também. Quando você começa a crer, se deixar curar pela palavra, santificar, purificar pela palavra, você vê o teu casamento como uma perspectiva de aliança com Deus? Você vê os seus filhos como uma perspectiva de aliança com Deus? Deus se estendendo através de você, no seu casamento, nos seus filhos, aí o sonho com os filhos, torna-se uma realidade próxima. Uau! É tão bom ter filhos irmãos. Ah, que bom que alguns disseram amém. Tão bom. Aleluia. Agora vamos entender Malaquias 4. Por que é que nos dois últimos versículos do Velho Testamento, Deus fala tão claro, sobre este tempo do fim, e a crise nos relacionamentos pais e filhos. Olha só o que diz Malaquias 4, versículos 5 e 6. Irmãos, são os dois últimos versículos do Velho Testamento. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, eu não tenho nenhum constrangimento de assumir essa posição. Porque Deus tem nos usado para isso. Antes do grande e temível dia do Senhor. E Ele fará, com que o coração dos pais, aqui é Ab, não é pater, não é paternidade que aborda pai e mãe. Aqui no original é Ab, fala do pai de um indivíduo, ou Deus como pai, tanto é que o Espírito, quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito clama dentro de nós, Abá, pai, é a mesma raiz, a paternidade tua meu irmão. A tua posição de pai tem a mesma raiz da paternidade de Deus. Anota aí, texto paralelo, Hebreus 12. Leia 4, 5 vezes no mínimo Hebreus 12. Você vai ver, nós vamos abordar um pouquinho sobre isso, mas muito pouquinho de Hebreus 12. Voltarei o coração dos homens progenitores aos seus filhos, se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Eu queria dar ênfase nisso daqui hoje. Vamos voltar para o que você passou com os seus pais. As decepções, as tristezas, abandono, ou o que você ainda está passando com os seus pais. A amargura que você tem quando você lembra do teu passado com eles, ou sem eles até. Do contrário, se não houver essa volta do coração dos pais para os seus filhos, e dos filhos para os seus pais, do como está acontecendo nesses últimos dias, do contrário, eu virei e castigarei a terra com? Então, estão essas estatísticas, irmãos, de que filhos de crentes, 70% aproximadamente, vão para o mundo e para o submundo. Quem é que está fazendo isso? Quem é que está fazendo isso? Transformando as gerações, os filhos dos crentes, em maldição na terra. Vergonha. Você quer isso para os seus filhos? Falando com os homens agora em primeiro plano. Você quer isso para os seus filhos? Você quer ir lá buscar os seus filhos na roda dos drogados? Na cadeia? Ou talvez vê-los num caixão antes do tempo? Quem é que tem que mudar, voltar o coração para os filhos? Quem é que tem que cuidar que a mãe esteja perto deles? Eu. Gostei de ver o vice masculino. Eu vou prover a nossa casa, nós vamos viver, eu fiz isso, irmãos. Nós vamos viver com o que eu ganhar. Já ganhei muito, já ganhei nada. E nunca faltou nada em casa. Mas os meus filhos tiveram a Bete perto deles, isso fez toda a diferença. Eles viram a ação do Espírito Santo. Porque a mulher, se der tempo, nós vamos ministrar isso, talvez amanhã, a mulher, ela manifesta o Espírito Santo. Pai, Deus Pai, os dois, Cristo. Como nós já vimos até agora. E a mulher, o Espírito Santo que consola, que cuida, que protege. Agora vamos então, vamos começar a entrar em Hebreus 12, versículo 14 e 15. Nós não lemos 14 versículos antes, você vai ler em casa. Vê como as marcas das falhas paternas dos nossos pais terrenos, marca a nossa vida com relação a imagem paterna de Deus. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem. Para viver em paz, exige. Mas já vamos ver tudo isso, como, aonde chega nesse versículo, o que vem antes, depois. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Porque olha o que diz agora, sem santidade. Irmãos, depois de tantos textos que nós lemos, que fala tanto que nós devemos buscar a paz. Você entende que se você é uma pessoa que não vive em paz, que não tem paz interior, que é o juiz em seu coração, se você não busca viver em paz, ainda que isso te custa sofrer, chorar, você não vai conhecer, não vai ver o... Porque o antecedente aqui é dizer viver em paz com todos, para serem santos, e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem viver em paz com todos, ninguém verá o Senhor. Portanto, querido, infelizmente eu tenho que ter ação de vocês continuarem brigando, discordando, vocês não vão ver o Senhor, nem aqui, e nem, e nem, quando o Senhor se manifestar nas nuvens em glória. Mais um texto que reforça isso. Olha só como isso reforça agora, irmãos. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Quer dizer, Giovanni, que alguém pode conhecer a graça, ser batizado, viver na igreja, e depois ela perder isso que recebeu? Pode ou não pode? Cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus. Como, Giovanni, querem saber? Querem que eu explique? Não vou explicar não. A Bíblia explica. Olha só, é você, sua família e a Bíblia. Olha só, o que nos exclui da graça de Deus? Cuide que nenhuma raiz e amargura brote. O que é que nos exclui da graça de Deus? O que é que nos exclui da graça de Deus? O que é raiz? No natural? O que é raiz? Coisa que está escondida lá embaixo. Mas que alimenta a árvore. Jesus é o machado que veio à raiz das árvores. Que nenhuma raiz e amargura brote e... Causa e perturbação. Irmão, pensa bem. Quantas brigas há entre vocês? A nível de casamento, de família e dos teus relacionamentos? Porque alguém toca em algum assunto, ou age de alguma forma, que aquilo brota dentro de você, uma lembrança amarga, de algo que você passou na infância, normalmente ligado aos pais, todo o contexto aqui mostra isso, de Hebreus 12. E quando você sente que aquela pressão, ou aquela ação, ou aquela reação de alguém, lembra alguma coisa do teu passado, normalmente relacionado com os pais, você... Você... Você...